Salve, salve, galerinha. Bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, vamos falar de Tottenham. É o lance do Richarlison aí. E o Daniel Leib já pediu pro Paratiti trabalhar no novo treinador do Tottenham. Não é oficial, mas o Conte vai sair, gente. É... vai sair. É literalmente... Sempre foi um casamento esquisito. O Conte sempre gosta de muita cobrança. O Conte é um cara que gosta muito de perder. É... o estilo de jogo. O Clube, talvez... O Clube, talvez, não deu pra ele o dinheiro. E o Tottenham também não tem esse bolso... Esse bolso cheio. É... e os caras já vinham já desgastados com ele. Porque o Conte é aquela coisa, cara. Ele é um bom treinador. Mas quando ele perde, velho... Ele vai pra coletiva, ele solta bomba, ele manda recado. E, cara, isso é legal no começo, mas vai desgastando, brother. O Clube também tem seus defeitos. O Daniel Leib é um cara muito pra frente. Muito controlador. Você vê... É... eu não sabia, mas a contratação do Conte foi mais o Daniel Leib que contratou. O Paratite não teve quase nada a ver com isso. Na matéria aqui do Detlete que fala. Agora sim... Vai partir pra mão do Paratite. Aí, com o Paratite... Paratite, um nome que fica muito, 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 muito distante é o Pochettino. O Paratite não gosta muito do Pochettino, que hoje talvez seja o nome favorito da torcida do Tottenham internamente. Mas, enfim, vamos falar desses dois casos aí e o Luiz Henrique, que é o favorito, né? Tamo junto, é nóis! Ô! Like, se inscreve no canal, dá aquela força. Quem quiser fortalecer, se torna membro do canal. Muitos vídeos exclusivos. Já tá com quase 10... Acho que tem 7 ou 8 vídeos exclusivos para os membros. Não tem ainda do Tottenham exclusivo, mas vai ter. Eu tô tentando achar o assunto certo, bem diferenciado. Então, seja membro, tenha a opção pelo YouTube, tenha a opção via Pix, tudo aí na descrição como explicar, como fazer, tá? Belezinha? Fota nesse canal. Tamo com a meta de 75 aí até final de março. Vamos lá, galerinha? Aí eu falo, ó. O Daniel Levy já está... Ele sucubiu a tarefa de contar um novo treinador pro Paratite. Vamos lá, alguns nomes, ó. No topo, é muito provável que seja Luiz Henrique. Mais provável que seja Luiz Henrique, né? Enfim, ó. Aí fala... Vamos lá. O que fala? Aí fala aqui, ó. A contratação do Conte foi mais dirigida pelo próprio Daniel Levy do que pelo Paratite, né? Isso mostra um grande suporte ao Paratite, né? É um cara que tá aí com a posição em escrutínio. Por quê? Tá desse ban que ele tem lá na Itália, né? Aí o órgão que deu esse ban na Itália também pediu pra UEFA acatar, né? Então, se a UEFA acatar, fica difícil pra ele ficar no Tottenham. Mas ainda não se tem uma resposta definitiva sobre isso, né? Aí fala, ó. No topo da área do Paratite, é muito provável que seja Luiz Henrique, né? Um treinador que ele admira demais, né? E o treinador espanhol é muito famoso, muito famoso pelas três temporadas do Barcelona, né? E com ele construir o time com Messi, Suárez e Neymar, o trio ofensivo ali, né? É o trio LLN, né? N-L-L-L, L da NL. Então, vamos lá, né? É MSN, né? Messi, Neymar e Suárez. Então, aí fala que o Luiz Henrique foi treinador da Espanha e tudo mais. Enfim, vamos nome por nome. Luiz Henrique. Cara, a ideia de futebol do Luiz Henrique, ela é muito chamativa, muito bonita. Mas, cara, não é falando que ele é um treinador ruim ou que vai dar errado ou que vai dar certo. Mas a ideia de jogo do Luiz Henrique na Premier League, cara, ia precisar de tempo, hein, brother? E quando você precisa de tempo na Premier League, você vai sofrer algumas derrotas feias, velho. Esse estilo de jogo mais posicional, esse ele... Cara, olha os meio campistas que o Tottenham tem, cara. Quais desses aí vai encaixar no jogo posicional? O Roiby, o Betancur... E olha lá o Roiby, o Betancur acha que encaixa. É um encaixe esquisito, né, mano? Então, você tem muito ala... Ia precisar de um tempo de adaptação longo o Luiz Henrique do Tottenham, né, cara? Outro nome, Oliver Gleesner. Ó, ó. O Oliver Gleesner e o Rubem Amorim, que o Paratite, ó, é um grande admirador do trabalho do Rubem Amorim. O BC fala quanto tempo do Rubem Amorim, hein? Quanto tempo o BC fala do Rubem Amorim? Grande treinador, muito promissor. O Oliver Gleesner e o Rubem Amorim seriam dois treinadores com o estilo de jogo mais adaptado a esse elenco do Tottenham. Dois treinadores, por sinal, que jogam no 3-4-3. Entendeu? O Luiz Henrique já é uma ideia de jogo totalmente diferente de um Gleesner e Rubem Amorim. Então, vocês têm que levar isso em consideração. Outro nome muito diferente do Gleesner e do Amorim é esse aqui, ó. Como a gente lá lançou. O Ange Postecoglu, do Celtic. Outro cara de um 4-3-3, de marcação, pressão, de um jogo mais propositivo. Um ótimo treinador, com visão de jogo muito clara. Goste de trabalhar com jovens, goste de jovens jogadores. Mas é outro treinador muito diferente das ideias do Gleesner e do Rubem Amorim. Entendeu? Então, cara. Aí também fala aqui do Luciano Spalletti. O Spalletti cai mais ou menos na mesma rede do Postecoglu. Goste de um 4-3-3, um 4-2-3-1. É um cara mais italianizado. Entendeu? São estilo mais, hoje, mais adaptado ao elenco atual do Tottenham, Gleesner e Rubem Amorim. Precisaria de tempo e de contratações para remodular esse elenco do Tottenham? Spalletti, o Postecoglu e o Luiz Henrique. O que o Tottenham vai fazer? Né? Aí fala, ó. Claro que não tem nenhuma garantia que o trabalho vai acabar com alguém dessa lista, né? É... Então... Cara, pode tentar outros nomes, né? Aí fala, ó. Muitos torcedores vão se perguntar aonde está o nome aí do Pochettino, né? Aí fala, ele é muito improvável de estar em uma das escolhas preferidas do Paratite, né? Por algumas razões aqui nesse artigo aqui. Não se batem, né? Dois bicudos não se batem. Já falava a velha frase. Essa é a lista aí. E o favorito aí é o Luiz Henrique da lista do Paratite. É um negócio complicado, entendeu? Enfim, vamos lá para o lance do Richarlison. Está aqui ele, altamente frustrado. Você vê que realmente, quando ele fala, ele está frustrado. Ele realmente não teve muita minutagem. Ele entrou muito, ele entrou muitos jogos, mas como vindo do banco. Tudo. Aí ele falou nessa entrevista que a treparada tem sido uma merda. Que o Conte bancou ele. E que palalá. Enfim. Todo mundo já deve ter visto a entrevista do Richarlison. Mas, cara. Mas tudo se resume nisso aqui que ele vai falar. Não é possível, porque o clube pagou caro por mim e até agora não correspondi dentro de campo. Claro que as eleições me atrabalharam um pouco. O clube pagou caro por mim e eu não correspondi. Isso é futebol, meus amigos. Isso é o futebol. Vamos lá. Quando o Tottenham contratou o Richarlison, eu falei uma boa contratação. Por quê? Porque o Richarlison é um cara adaptado à liga. Pode jogar na função do Kane e pode jogar ao lado do Kane. Belezinha. Eu achei o valor que pagaram nele. É o justo se você olhar transações entre times da Premier League. E o Everton precisava fazer uma grana. Agora, ele não jogou bem. Ele não performou. Teve umas lesões. Eu achava que ele estava muito mais pensando em Copa do Mundo do que no Tottenham. Muitas dessas lesões aí, Richarlison. Eu vou ser bem sério pra você. Eu não quero lhe julgar. Mas pelo que eu vi, muito era a sua culpa. Porque desde o jogo da Coreia do Sul, você estava jogando com a coxa com a proteção. Ou seja, você já estava jogando bichado. E jogar bichado, você sabe o que acontece. Nunca ela vai melhorar. Ela só vai piorar. Você voltou da Copa do Mundo machucado. Você entrou no time porque o som também está fazendo a temporada horrorosa. E num jogo grande desse, o Conte não ia deixar o som no banco. Se você... Ah, joguei contra o Chelsea, contra o West Ham. Mas você também não fez muita coisa. Conte o Chelsea, o time mais se defendeu do que atacou. Entendeu? Então, você não fez gols. Quando você entrou também, sei lá coisa. Aí você entra hoje. A primeira coisa que você faz é arrumar a confusão. Você, bichado, você tem talento. Eu não... Eu só sempre fui muito em cima do mundo, bichado. Se eu nunca achei ele, o pereba que os haters acham que ele é. E também nunca achei o grande jogador, como os caras aqui do Brasil pintam como ele é também. Eu sempre achei ele um bom jogador. Um bom atacante para a nível Premier League. Eu gostei muito do encaixe justamente por isso. É um cara que pode jogar na função do Kane. E pode jogar ao lado do Kane. Agora, simplesmente, ele não performou. E ele deve ser mutado aí, ó. Pode ser mutado por falar contra o Antônio Conte aí. Pode ser mutado. Vamos ver se vai acontecer. Agora, vamos ao lado, o outro lado. O estilo de jogo do Conte ajuda ele? Não. Não ajuda muito ele. Mas ele já viu também do time, acostumado a contra-atacar. Jogar em transição rápido. Não deveria ser um problema muito grande. E ele criticou o estilo do jogo, mas esse é o Conte, né? Até o Kane também, ó. Nos dois jogos, se eu for totalmente honesto, eu não acho que a gente mereceu ganhar. E foi isso mesmo. O Kane também foi honesto. Mas, enfim. E Charleston, só você tem a chave do seu futuro. Muito também dele falar isso aqui é porque ele sabe que o Conte vai sair do clube. Se o Conte tivesse renovado, ele também não falaria. E se falou, mesmo na inocência, tá bom, tá na hora de ser um pouco melhor assessorado. Esse tipo de coisa hoje em dia não agrega. Só traz atenção desnecessária. E muito me surpreende porque o Richard é jogador da CAA. É uma grande agência da Europa. Eu acho que a CAA é muito conhecida por dar media training para os jogadores, né? Mas, enfim. Ele estava frustrado, mas... E Charleston? Todo mundo tem uma passada de culpa aí, tá, gente? Todo mundo tem uma passada de culpa. Mas, no final, quem entra dentro de campo e tem que performar é ele. E ele não jogou bem essa temporada. Até agora, né? Ele ainda tem alguns jogos aí para honrar o dinheiro que foi gasto nele. Tamo junto, é nóis. Valeu. Valeu.